É o NPC SAIS VITANDO PORRA Todo vazio O que vai precisar É só do keycard Eu não sei se com as outras coisas vai conseguir Mas eu vou estar fazendo o teste Nesse vídeo aqui Então salve para o Douglas Xtreme E salve para o Doc Wolf Ele está aqui na cal Fala aí Doc Então gente Para você conseguir Fazer o bug do Nitro Infinito É simplesmente você ficar Mais ou menos aqui do lado Quando aparece o E aqui E ficar com o mouse Em cima do keycard E ficar fazendo esse bug E aí você fica apertando o E Até entrar no carro Se não foi Você tenta de novo Que alguma hora vai ir E vai desaparecer a barra de Nitro Como já já Vai estar fazendo Calma aí Aí gente Consegui Agora como vocês podem ver Eu estou com o Nitro Infinito E eu vou estar testando Para vocês aqui Na frente de vocês Aqui ó Deixa eu sair daqui Vou estar saindo nessa montanha Aqui ó Olha o trem ali Olha o trem ali Gente eu coloquei Esse cursor aqui Do Gamer Mais Para eu estar gravando As Machinimas Que está aparecendo aí No canal né E eu acho que Sexta vai sair uma Machinima O segundo episódio Da vida de ladrão E aí eu vou estar Precisando tirar aquela seta Na minha frente né E gente Como vocês viram Eu tentei demais Tipo Várias tentativas Eu vou tentar de novo Só para vocês verem aqui De novo Ó Calma aí Eu acho que eu tinha conseguido Nesse Agora Calma aí É meio difícil Mas você consegue Alguma hora Aí ó Consegui Nitro Infinito E fica aparecendo Esse space Para comprar nitro Você é só Clicar em X ali E aí Ele sai Só que quando você Aperta Q de novo Ele entra de novo Então É meio que Um bug Que o Azimo Deixou aí Mas já já Vai sair Esse bug E agora Bora tentar Com a A Dunnit A Dunnit Bora tentar Com outro Outro item CC O O nitro Né Ou O Kcard E aí Bora tentar Clicar aqui ó Tem um policial Tem um policial ali Eu tenho que ficar de olho Olho velho Ó vamos ver É gente Eu acho que não dá pra fazer com a Dunnit Eita pega Olha o policial aqui Ah gente mano Na moral Tá muito easy De matar esses policiais Então gente O vídeo foi esse Foi bem rapidão Só foi mostrando Como conseguir Nitro infinito Pra vocês aqui E eu acho que com os outros itens Não dá Mas se vocês quiserem Tentar aí em casa Pode tentar Ok Com o Kcard É de certeza É só você ficar Clicando assim ó Vai bugar A sua mão Vai ficar indo pra trás E aí clica É no No negocinho Como o Doc Tá fazendo Alguma hora Vai pegar Ok Então Gente Eu tô tentando adiantar O máximo de vídeo possível Porque eu tenho que Apresentar um trabalho Na escola Velho E isso daí Vou ter que decorar As 7 copas De Portugal Então gente Eu sei pra que Eu tô falando isso Mas tudo bem Então gente Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito Compartilha Pra seus amigos Esse bug Que tá Muito top E o Azimo Vai tirar Então é melhor Vocês aproveitarem Roubar O museu Roubar Fazer o que quiser Nas corridas Vai ser da hora Então Gente O vídeo foi esse Falou E fui